Olá pessoal, aqui estamos com o nosso canal de arqueologia tecnológica, em que nós viajamos constantemente ao passado e até ao futuro para ver coisas do passado, da eletrônica e até eventualmente fazer previsões em relação ao futuro, dessa vez usando a imaginação. Nós vamos, dessa vez, fazer mais uma viagem ao mundo antigo das revistas técnicas. Nós já fizemos, em outro vídeo, uma visita à Alemanha e vimos lá como é que eram as revistas técnicas que existiam no passado, lá na Alemanha. Nós já viajamos à Inglaterra para verificar como é que eram as revistas técnicas que saíam naquele país. Hoje nós também vamos fazer uma viagem à Europa. Voltamos à Europa e vamos à Itália. Existiam, sim, muitas revistas italianas de eletrônica muito interessantes. Muitas delas chegavam ao Brasil e eu, quando era jovem, adorava comprar essas revistas italianas que chegavam até nós e que tinham um conteúdo maravilhoso que ensinavam muito de eletrônica. Tanto que vocês devem perceber que o meu trabalho durante toda a minha vida como um produtor, redator e diretor de uma revista técnica de eletrônica, ele era inspirado nessas revistas que vinham do exterior. Eu comprava praticamente todas. Eu era um frequentador não só das bancas de jornal aqui de São Paulo, como eu ia também no aeroporto, em que chegavam muitas revistas estrangeiras. E os Cebos, que são aquelas relógias de revistas usadas, que até hoje elas trabalham com a internet. Você pode eventualmente comprar uma revista antiga estrangeira num Cebo virtual e elas serão entregues na sua casa. Eu mesmo até hoje, de vez em quando, procuro coisas lá. Poxa, essa revista eu não tenho ainda na minha coleção. A minha coleção das revistas italianas, ela começa mais ou menos nos anos 70, quando eu comecei a comprar mais avidamente essas revistas. Mas eu volto já lá para o ano de 1932, em que já existia uma revista italiana que era feita por uma empresa que fabricava gravadores e amplificadores eletrônicos, a Geloso. Os técnicos da velha guarda devem lembrar dos gravadores de fita Geloso, que tinham aquele rolo de fita magnética, que a gente gravava som nele, e que chegaram ao Brasil e eram muito populares aqui. E essa empresa fazia um boletim técnico, que começou em 1932. Era muito interessante, porque ele era baseado não só nos produtos da empresa, como eles tinham artigos técnicos interessantes, que a gente podia aprender muito da eletrônica da época, que ainda nesse tempo era baseada totalmente na válvula. Mas o mais recente, inclusive, que eu tenho praticamente a coleção inteira, porque eu gostava muito, era a revista Nuova Eletrônica, que eu tenho muitos exemplares aqui, antigos, como vocês podem ver, na minha enorme coleção de revistas antigas, que estão aqui aguardando eu ter um espaço maior para ser colocado em ordem. Mas, por exemplo, essa nova eletrônica que eu tenho aqui é de 92. E essa daqui já é uma edição, pela capa vocês podem ver que ela já está mais apagadinha, né? Já é dos anos 60. Então vocês encontram uma revista ainda na internet, para vocês baixarem gratuitamente, e ela se caracterizava pela qualidade dos desenhos chapeados. Você tinha a placa de circuito impresso e a disposição dos componentes na placa de circuito impresso depois, vista com o aspecto real. Uma ideia que a gente aproveitou também no nosso tempo aqui no Brasil, quando a gente fez as nossas revistas técnicas aqui, vocês estão lembrados da revista Saber Eletrônica, da revista Eletrônica Total, e que eu era diretor na época. E eu gostava muito dos exemplos de desenho dessas revistas italianas, e de outras também, que eu já mostrei aqui na internet. E que tinham essa ideia do desenho chapeado, que eu mostrava lá para os desenhistas, olha, vocês têm que fazer assim, né? E na hora que ele fazia, desenhava, por exemplo, um potenciômetro, o potenciômetro tem que ter o aspecto real, né? Não adianta fazer um potenciômetrozinho meia boca, que lembra de longe o potenciômetro, né? E eles faziam realmente, e o potenciômetro parecia até uma foto, né? Essa revista, Nova Eletrônica, ela teve imitações, por exemplo, aqui no Brasil, a Nova Eletrônica, né? Que se baseava totalmente nela. O seu editor, que era um italiano, no caso, o senhor Leonardo Benonzi, ele até chegou na época a fazer acordos para a reprodução de artigos dessa Nova Eletrônica Italiana. E essa revista, na realidade, ela foi até os anos 70, né? A partir dos anos 70, né? E ela não teve uma duração muito grande, né? E ela foi, mais ou menos, até os anos 2000, mais ou menos, 2000 e pouco, e aí ela deixou de ser publicada nos outros países, né? Chegou até a ter uma edição francesa, a Nouvelle Eletronique, né? Que eram traduções da Nova Eletrônica, né? Então, foi uma revista, assim, que fez grande sucesso na sua época, né? Uma outra revista que eu também colecionava, naquela época, da Itália, era essa Rádio Eletrônica, certo? A Rádio Eletrônica era do mesmo estilo, né? E ela era mais simples, eram montagens mais para aqueles que ainda estavam numa escala mais baixa do entendimento. Eram projetos, assim, para estudantes, iniciantes e outros, como foi a Eletrônica Total que nós fizemos aqui no Brasil depois. Tenho muitos exemplos, exemplares da Nova Eletrônica, né? E esse aqui, vocês podem ver, um microespião, um microespia super, né? Que era um assunto muito popular na época, que nós também publicamos muitos espiões eletrônicos, né? Nessa mesma época. Esse daqui, por exemplo, é de 1974, né? E ela se caracterizava também pela qualidade dos desenhos. Olha só a plaquinha de circuito impresso e a montagem do microespião, que era publicado, que saía nessa revista. Ela tinha uma impressão em duas cores, né? Interna, né? Que facilitava, por exemplo, você ter o desenho das placas de circuito impresso destacados. Põe os componentes em preto e a área cobreada naquele amarelo, certo? Um objeto destacado, como aqui, o avermelhado, né? Que você poderia facilmente copiar para fazer a sua plaquinha de circuito impresso real. Na Itália tivemos muitas outras revistas importantes de eletrônica, né? Nós tivemos uma revista chamada Radiopráctica, que chegou pouco ao Brasil e eu tenho alguns exemplares. Nós tivemos uma revista chamada Experimentari, quer dizer, para você fazer uma revista de experimentador com circuitos, né? E nós tivemos também edições de revistas de outros países que passavam a fazer na Itália. Por exemplo, a Electroeletrônica, certo? Tinha a sua edição em italiano, né? E nós tínhamos uma outra revista, assim, muito importante também, que era a revista Alpha, né? A revista Sistema A. Essa revista também que tinha a letrinha Alpha, né? Na sua capa, ela era chamada Sistema A. E essa era uma revista eclética, porque não era uma revista apenas de eletrônica, era uma revista para o maker, para o faça-você-mesmo, do It Yourself. E então era uma revista que tinha artigos de eletrônica, mas tinha carpintaria, tinha aeromodelo, tinha decoração, tinha jardinagem, e tudo mais que você pode fazer por si só, né? Tinha mecânica também, né? Hoje a gente sente falta de uma revista assim, nesse ramo do faça-você-mesmo, que não seja a eletrônica, ou vamos dizer um site específico sobre o assunto, né? Mas naquela época nós tínhamos a revista Sistema A. Então já explorei, no tempo, mais ou menos lá de 1932 até o ano 2000, as revistas italianas. Dei meu passeio pelas editoras, pelas bancas de jornais, e falei um pouco das revistas. Muitas delas eu tenho aqui em enorme quantidade na minha coleção. E quem sabe no futuro eu faça novos vídeos, talvez sobre artigos de revistas específicas que marcaram época. E isso é muito interessante. Pego a minha máquina do tempo agora, de volta, e volto aqui ao nosso tempo para trabalhar, para fazer artigos para o site, para fazer eventos, para fazer vídeos, para fazer as nossas lives. Inscrevam-se no nosso canal, se vocês querem ter um acompanhamento de tudo o que nós fazemos aqui no Instituto Newton Sebraka. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri